Oi, gente! Vamos a nossa plaquinha, então, de maçaneta. É uma plaquinha bem fofa, bem bonitinha, tá? Esse nosso curso, ele é focado no dia dos namorados, porém, todas as peças que eu tô fazendo, vai dar pra usar o ano todo, tá? As capinhas de caderno dá pra usar no dia dos pais, no dia das mães, no dia dos namorados, não precisa ter nenhum tema, tá? Aquele do anjinho pode se usar num batizado, nascimento, tá bom? Então, se me prestarem atenção no curso, todas as peças são pra usar o ano inteiro, tá? Eu não vou fazer nada muito focado no dia dos namorados, porque dos namorados é uma vez só, e nem todo mundo compra lembrancinha de EVA pra dar pro namorado, né? Então, é um curso focado no ano todo, por isso que o nome do curso é Love Day, né? Amo o dia, então, ama qualquer dia, tá bom? Então, vamos ter a plaquinha da maçaneta. Vou passar meu dedo lá no giz pastel azul e vou sombrear toda a minha peça. Vou pegar o tronco da minha árvore, vou passar o dedo lá no giz marrom, vou sombrear toda a minha peça. Vou pegar o mesmo giz e só vou fazer um gizquinho assim. Essas florzinhas eu comprei com a Lurdinha Moreira, tá? Eu não vou deixar o molde, porque eu comprei com ela. O que que eu fiz? Eu só colei meia pérola, uma em cada flor, ok? Com colinha instantânea mesmo. Tô com o molde das folhinhas, não faço nada, as folhinhas vão ficar assim. No nosso passarinho, a gente vai contornar. A passarinha rosa, eu contornei com giz pastel vermelho oleoso. O passarinho verde água, eu contornei com giz pastel azul oleoso, tá? Vou montar. Ó, o bico. E a patinha, eu não sombreei, eu não fiz nada. Eu só utilizei um EVA poá, tá? Ele é cor laranja e tem as bolinhas brancas. Dessa forma. Vou deixar lá de lado. Eu vou pegar a minha plaquinha de maçaneta, vou pegar um EVA na cor branca. Eu vou estar usando com glitter, tá? Mas vocês podem usar até mesmo sem glitter. E vou colar em cima. Eu tenho bastante desse EVA azul aqui, ó, listrado. E eu não uso muito essa estampa listrada. Não gosto muito de estampa listrada. Ou eu gosto de usar o lado liso. Ó, vou colar. Esse meu EVA com glitter, ele é super bom. Tá? Ele é de uma marca muito boa. Então, ele adere muito fácil. Eu não passo trabalho pra usar esse EVA com glitter. Tem algumas marcas que é um sacrifício pra colar, né? Ó, vou tirar o excesso. Quem tiver tesoura de picotar, aquelas tesouras que picotam, fica bem bonitinho, tá? Façam com a tesourinha de picotar. Eu não tenho, então eu vou estar fazendo com a tesourinha normal. Mas quem tiver a de picotar... Ó, eu só vou cortar mais ou menos um centímetro, ó. Vou deixar mais ou menos um centímetro. Gente, live sem o João não é live, né? O dia que eu fizer um curso, uma live, um vídeo no YouTube, seja o que for, e vocês não escutarem o João, é de se estranhar. Ó, gente, só tô cortando. Só vim aqui e cortei na voltinha dele, ó. Tá? Com a tesourinha de picotar, fica bem mais bonitinho. Vamos usar a montagem. Vou colar o meu tronco. Vou colar as florzinhas. Eu fiz três florzinhas, né? Mas quem quiser colocar mais, fica a critério de vocês. Vou colar as folhinhas. Vou colar as folhas. Vou colar os passarinhos. Posiciono, né, gente? O que eu falo pra vocês sempre. Eu vou deixar um maiorzinho que o outro, tá? Ele mais altinho do que ela. A posição é vocês que escolhem, tá? Ó, eu primeiro posiciono a minha peça. Depois eu passo a cola. Pra não perder essa marcação. Dessa maneira. Eu peguei um escalope. Esse escalope eu não vou deixar a molde. Eu adquiri com a Sheila Garcia. E vou colar aqui. Esse escalope eu vou deixar em branco. Mas quem quiser escrever, tia, amo. Namora comigo, né? Vai depender do que o cliente quer escrever. Eu vou deixar em branco. Porque aqui o cliente vai escrever o que ele quiser. Pra namorada dele ou pro namorado, né? Vice-versa. Ou até mesmo o nome do casal. Tipo, Maico, Fabiana, né? Vamos supor que seja o nome deles. Ó, colei o lacinho. A quanto eu posso vender? De 15 a 20 reais, tá? Acho que nem menos. E também não muito, né, gente? Acho que tá um valor legal. Procurando um coraçãozinho aqui. Bem bonitinho pra colocar. E aí E aí E aí E aí E aí Ó Dessa forma, gente, tá? Esses coraçãozinhos eu também adquiro com a Lurdinha Moreira Lembrando que na lista de materiais eu sempre deixo contato, tá? Vou pegar uma caneta permanente e vou fazer os olhinhos dele Quem quiser fazer com tinta, pode também Eu vou tá fazendo com caneta, tá, gente? Fazer um olhinho fofinho Eu acho que esse olhinho é super fácil Super rápido e muito fofinho, né? Vou pegar pincel, pituar e maquiagem, tá? Quem tiver maquiagem usa maquiagem Ou giz pastel oleoso na cor vermelha Vou fazer a bochecha deles, tá? Do casal A mesma caneta que a gente fez o olhinho Eu vou fazer isso aqui, ó Que eu sempre faço nas minhas capinhas Que eu acho bonitinho Vou começar lá de baixo Mas já mostro pra vocês Minhoquinha, dois risquinhos Minhoquinha Sigo aqui, ó Minhoquinha, dois risquinhos Ó, eu não tô passando em cima Da onde a gente sombriou de azul, tá, gente? Ele tá vindo um pouquinho pra fora, ó Observem ali, ó A gente sombriou de azul Eu passo um pouquinho pra fora Ó, dessa forma Ela é uma menininha Eu vou pôr um lacinho nela Nele eu não vou pôr lacinho, tá, gente? Tá, gente? Tchau 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 Tchau